E qualquer coisa, se vocês precisarem abrir o áudio ou mandar mensagens aí no chat, podem ficar à vontade. Na aula passada, quem estava assistindo deve lembrar que vocês fizeram algumas questões do Enem de 2019, e hoje eu trouxe algumas de 2019 e 2020 também, mais atualizadas, tá bom? Então, nós vamos fazer a interpretação, nós vamos fazer aquela brincadeira de vocês mandarem o que vocês acham da resposta, né? E depois a gente vai discutir qual é a resposta certa e por que essa resposta está certa, né? E se por acaso nós conseguirmos fazer a interpretação das oito questões que eu separei, o restante da aula será sobre substantivos, adjetivos e questões gramaticais, tá bom? Caso não der tempo, eu vou deixar o material disponível para leitura e resolução dos exercícios. Então, vamos começar. Eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês. Eu queria dizer que tem um vizinho aqui que está fazendo reforma, então, se vocês ouvirem algum ruído estranho é por causa disso, tá bom? Ok, vamos lá, então. Essa é a pauta de hoje, né? Vamos fazer um simulado, tem algumas questões, depois a gente vai estudar substantivos, adjetivos, adverbios, interjeições, enfim, algumas questões gramaticais que eu separei para vocês. Então, começando aqui com a questão 1. A questão 1 é do Enem 2019, né? E ela fala assim, A rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre as pessoas, um laço virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. Os dados não representam, senão, a matéria-prima de um processo intelectual e social e vivo, altamente elaborado. Enfim, toda a inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, avaliar e entregar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não. A rede jamais pensará em seu lugar. Fique tranquilo. No contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, a circulação dos saberes depende do quê? Então, essa pergunta está querendo saber de nós. Do que que dependem as tecnologias? Vocês viram no texto que disse que as tecnologias sozinhas, elas não têm sentido, elas precisam desse processo intelectual, social, vivo, altamente elaborado. Essa é uma questão que eu considero fácil. Então, no contexto das novas tecnologias, a circulação dos saberes depende do quê? Na internet, principalmente, aplicativos, enfim, as novas tecnologias que nós temos de comunicação, elas dependem do quê? É isso que você quer saber. Imaginem as redes sociais, as formas de comunicação que nós temos hoje, ou mesmo o rádio, que também é uma tecnologia, a televisão também é uma tecnologia. Então, pensando em todas essas tecnologias da comunicação, elas dependem do quê? Da otimização do tempo, da confiabilidade dos sites, da contribuição dos usuários, da quantidade de informação, ou elas dependem da colaboração de intelectuais. Podem mandar aí no chat Qual alternativa vocês acham que está correta? Se quiserem também abrir o áudio, podem ficar à vontade. Se vocês quiserem questionar alguma alternativa, vocês não entenderam o que significa alguma palavra, porque eu tenho um vocabulário que talvez não seja o mesmo de vocês. Então, por exemplo, tem alguma palavra que vai aparecer no Enem que as pessoas não entendem, isso que eu falei na última aula, né? A gente sempre tem que ter o dicionário como nosso aliado, porque algumas palavras são difíceis, são cultas. Nesse caso, essa questão, acho que não, né? Mas se aparecer ainda... Eu queria lembrar vocês que quando a gente vai no chat, já aparece a resposta dos colegas, né? E não se influenciem pelos colegas, sabe? Às vezes, na aula passada, teve uma galera aí, quem estava, deve lembrar, que colocou a letra E, acho que era numa questão, todo mundo foi colocando E, 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 e todo zerado. Então, não dá para a gente se depender da opinião dos colegas. Pensem e coloquem o que vocês acham. Se errou, paciência, a gente está aqui só num cursinho de Enem, não vai, não está valendo ainda, né? Então, não vai ser, não vai ser, não vai ser, não se sinta culpado, né? Por erar. Todo mundo colocou C e vocês acertaram. A contribuição dos usuários. De nada adianta a gente ter internet, a gente ter rádio, telefone, as formas de comunicação, se as pessoas não participarem dela, depende da contribuição. É isso que está falando ali no texto, né? As comunidades que auxiliam os membros a aprender o que querem saber, né? Comunicação das pessoas. Então, tudo depende dos usuários, das pessoas. Se não tem pessoas, não tem tecnologia. A tecnologia, ela não existe sozinha, né? Até mesmo quando tem algum robô que está trabalhando na internet, por exemplo, esse robô foi programado por uma pessoa. Então, tudo depende da contribuição dos usuários, né? Agora vamos para a questão 2. Eu dei uma dica na última aula e vou falar de novo. Deixar a gente ler primeiro o enunciado. Nessa questão 1, eu não li o enunciado antes porque é uma questão considerada fácil. Mas vamos ler aqui o enunciado, a nossa próxima. O enunciado é o enunciado da questão 2, que é do Enem 2019. Ela fala assim, relacionando as ideias dos textos a respeito da história e memória das línguas quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que constatar é no sentido de você decifrar, de você entender algo. Entende-se o quê? E está falando da relação de dois textos. Então, nós vamos ter dois textos falando sobre a língua, né? Sobre a história e a memória de língua. No caso, a língua portuguesa. Então, nós temos que ler os dois textos e constatar e entender, interpretar o que está nele. Então, é uma ideia, a gente chama uma ideia universal do texto. Tem que descobrir qual é a ideia universal do texto. Porque quando eu falo da interpretação, muita gente pensa assim, ah, é minha interpretação de frente da sua. Isso é verdade. Mas existe uma coisa chamada o entendimento universal do texto. Que é o quê? Que é o que a maioria das pessoas entendem sobre ele, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no texto. Um texto se chama Estratos e o outro não tem nome. É só um trecho de um texto maior, né? O texto Estratos, do Rosen Eller, Escolarias sobre o enriquecimento das línguas, que ele publicou em 2010. Ele fala assim, ó. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece. Mesmo que não haja ninguém para se lembrar deste algo. Pois o idioma retém em si memórias que os seus falantes e com uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes. Inevitavelmente, carrega em si a impressão das eras pelas quais se passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros, de registros e catálogos. Carecem, para quem não sabe, significa que precisa de algo, que está faltando algo. Então, ele está falando ali que a língua carece de registros. Depois eu vou explicar melhor, mas ele diz que a passagem das palavras pelo tempo, nem todas as palavras foram registradas, né? Muitas palavras se perderam, né? Aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido. Então, tem uma linguagem bem científica, né? Nesse texto, tem ali a palavra sedimentado, né? Sentimentado é um sedimento, é uma parte, né? É algo que está em várias partes, em um período. Então, resumindo, esse texto fala que a língua, né? Ele tem as suas memórias, a memória que está nos falantes, né? Como se fosse uma chapa. Só que essa chapa não existe, é uma metáfora que ele está falando, né? E ele é uma chapa muito antiga, mais antiga que as próprias pessoas. Porque a língua, ela existia antes de nós nascermos, né? Inevitavelmente, carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Então, o que nós falamos hoje é uma marca daquilo que já é falado há muitos anos. As palavras que nós conhecemos, elas não são novas. A maioria, a grande maioria, são palavras antigas ou até muito antigas. Eu sempre brinco com meus alunos que as palavras possuem uma vida. E algumas palavras são idosas, outras são bebês. E outras estão, são crianças ou outras são adultas. Por quê? Porque tem palavras que são muito antigas, que ainda são usadas. E tem palavras novas que estão sendo criadas todos os anos, né? Então, é isso que eu estava falando ali. E que, apesar de ser muito rico, não tem muito registro. Ou seja, não tem livros que registraram essas palavras antigas ou as mudanças. A língua, ela foi se modificando e foi melhorando, mas não teve ninguém que conseguiu registrar e estudar isso em tempos antigos. Então, isso acaba fornecendo menos elementos de uma biografia do que um estudo geológico. Então, as pessoas, elas... As pessoas que estudam a língua, elas têm menos elementos para estudar. Elas não conseguem estudar a biografia ou as mudanças da língua conforme o tempo. É uma coisa muito sedimentada, né? Muito separado uma parte da outra. Então, tem muitas coisas que ainda não se sabe, né? A origem de algumas palavras não se sabe, por exemplo. Então, isso acaba dificultando os estudiosos da língua. Na reflexão gramática... Texto 2, né? Na reflexão gramatical dos séculos XVI e XVII, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste, sobretudo, de item bélico fundamental na atribuição da rudeza aos idiomas português e castelhano por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe, assim, é uma acusação de dissemelhança com o latim. Vamos entender, então, esse texto que o Souza publicou no livro Linguística Histórica. Essa linguagem que ele está usando também é uma linguagem que não é científica, mas ela é mais formal, mais culta. Então, tem ali palavras rudeza, bélico, detratores, até a própria palavra latim, que algumas pessoas desconhecem. Então, eu vou tentar traduzir para vocês o que está escrito. Ele fala que, na reflexão da gramática, na reflexão da língua, nos séculos XVI e XVII, ou seja, nos séculos já passaram muito tempo, a influência árabe aparece pontualmente. Ou seja, todo mundo falava que o latim era influenciado pela língua árabe. E falavam também que se reveste, sobretudo, de item bélico fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas. Então, isso era revestido por um item bélico, ou seja, existia uma certa briga, vamos dizer assim, uma certa desentendimento entre as línguas do árabe e o português. E você falava que o português, ou latim, no caso, não português, você falava que o latim era influenciado pelo árabe. Então, as pessoas não valorizavam o português e o castelhano, naquela época que estavam nascendo. As pessoas diziam que eram idiomas que vieram do árabe. Então, muitas pessoas eram detratoras do português e do castelhano. O que é detrator? Quem vai contra alguma coisa, um hate na linguagem tecnológica. Então, as pessoas, elas meio que tinham um pouco de preconceito com o português e com o castelhano, falando que eram línguas árabes, que vieram do árabe. Parecer com o árabe, assim, é uma acusação de dissemelhança com o latim. Então, as pessoas achavam que não tinha nada a ver com o latim, e sim parecia com o árabe. Isso há muitos anos atrás. Hoje se sabe que o português e o castelhano são línguas que vieram do latim. Claro, tem alguma influência árabe, mas ela não é tão grande assim. A influência maior é do latim. Mas, naquela época, as pessoas acusavam o português e o castelhano, que é o espanhol, né? Por serem línguas muito parecidas com o árabe. Então, esse Souza, ele está criticando essa ideia que se tinha antigamente, que parecia com o árabe. Vamos voltar para a questão, né? Então, o que nós podemos constatar relacionando o texto 1, que fala sobre a falta de registros na história da língua, e o texto 2, que fala sobre a influência árabe, que muitos acreditavam que havia, mas que não havia de fato, né? Depois se percebeu. Então, o que a gente constata nos dois textos, relacionando um texto com o outro, né? Pensando nos dois que foram lidos agora. Qual a nossa conclusão? Qual a nossa constatação? A presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como índice de riqueza. Ou, o estudioso da língua pode ficar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação na língua portuguesa. Ou, será que o português é o resultado da influência de outras línguas no passado? E, carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Ou, o árabe e o latim estão na formação escolar, e na memória dos falantes brasileiros. E, letra E, a influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme. O que é uniforme? De maneira integral, né? 100%. Então, o português e as outras línguas se misturaram 100%, né? Uniforme. Foi algo muito organizado ao longo da história. Podem mandar qual vocês acham que está certo. Tem tempo para vocês pensarem. Então, eu vou aguardar aqui um pouco. E vou falar a resposta certa. Se vocês estão em dúvida entre duas, podem mandar as duas. Ó, professor, fiquei na dúvida entre essa e essa. Se vocês querem que eu explique de novo uma das alternativas, falo assim, professor, explica melhor a letra D que eu não entendi. Por exemplo. Tchau. 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 O português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas nas suas múltiplas camadas. Então, o português é isso, foi influenciado por muitas línguas e até hoje tem marcas dessas línguas. Professor, eu acabei não enviando por isso, eu estava em dúvida entre a B e a C. Mas, então, a letra C. Porque a letra B fala da precisão, não dá para identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas. Porque existia muita discussão, não se sabia se era árabe, se era latim, a gente vê isso no texto 2, as pessoas tinham dúvida que veio do latim e muitas falavam que o português e o espanhol vieram do árabe. Isso é uma coisa impensável hoje, hoje todo mundo tem certeza que veio do latim, mas naquela época existia essa ideia. Talvez porque naquela época existia uma influência árabe maior, mas a gente sabe que apesar de ter muitas palavras árabes, por exemplo, as palavras que começam com al, muitas palavras que começam com al, vieram do latim. Por exemplo, alguém, agora eu esqueci outros exemplos, mas existem várias palavras que, algema, agora eu lembrei dele. Essas palavras que começam com al, a maioria vieram do árabe, mas o árabe não é a principal fonte da língua portuguesa e do espanhol. Então, não dá para saber com precisão, os dois textos falam que carece de registros, que é difícil para os estudiosos entenderem a língua, porque o português, gente, não está escrito ali, mas eu vou falar, o português é uma coxa de retalhos, é uma mistura de muitas línguas e o português é muito engraçado. O que acontece com o português? Porque eu acho isso bom, acho isso rico. Claro que tem um lado bom de ser uma língua cheia de palavras e possibilidades, mas tem esse lado ruim da dificuldade de entender a língua, porque ela é tão plural que ela fica complexa de ser entendida. Mas é a letra C, a letra C fala sobre essas marcas e as múltiplas camadas, o português, as suas mudanças na história. Vamos para a questão 3, então, do Enem 2019. Nós temos ali um texto de, vocês podem ver já visualmente, devisualmente, enfim, o Teonazo. Mas vocês podem ver no que está desenhado e nas palavras, que não se trata de uma receita, não se trata de uma crônica, de uma redação, não se trata de um texto de opinião, é um texto que tenta convencer as pessoas de algo. Então, ela fala assim, primeiro vamos para a pronunciada. Essa campanha destaca, campanha com publicidade, propaganda, destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com, então, esse texto quer acabar com alguma coisa, né? E eles querem conscientizar. E ele está perguntando qual a estratégia da propaganda para acabar com algo. Que a gente já pode ver que está escrito que é o bullying. Vamos ver, então. Faz com que o bullying passe à história. Para começar, o certo seria faça, né? Faça com que o bullying passe à história. Então, está pedindo para as pessoas fazerem com que o bullying seja algo do passado e que não exista mais. Se você é vítima, se tu é vítima, fica calmo. O bullying, os bullying adoram reações nervosas. Finge que não é nada contigo. Não dê o troco. Lembra-te, o agressor é ele. Não és tu. Não és tu. Evita ficar sozinho com o bullying. Junte-te com os teus amigos. Mostre-te confiante. Não demonstres medo. Acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança que está acontecendo contigo. Parece um português de Portugal ali, né? Mas, enfim. Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo sozinho. Assim, ficar... Farás com que ele se sinta seguro. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conheces o agressor? Tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. Então, de que forma eles estão tentando fazer com que o bullying termine? Qual a estratégia da propaganda? Fala-lhe sobre se você és vítima, o que você tem que fazer. Se você, ou se tu, no caso, conheces alguma vítima, ou se tu conheces o agressor, o que você tem que fazer. São três formas de identificação. Eles estão tentando chegar lá na pessoa. Você é uma vítima? Faça isso, aquilo, aquilo. Você conhece alguma vítima de bullying? Faça aquilo, aquilo, aquilo. Você conhece alguém que pratica bullying? Faça isso, isso e aquilo. Então, qual a estratégia da campanha? Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente. É recorrente que acontece várias vezes. De estruturas injuntivas. O que são estruturas injuntivas, professor? Estruturas injuntivas são as palavras que são os verbos injuntivos, de verbos imperativos, perdão, que fazem com que as pessoas precisem fazer algo. Por exemplo, pare, aquela placa, pare, aquela estrutura injuntiva, está orientando as pessoas. É um verbo imperativo? Pare, não faça isso, faça isso, escreva, copie, preste atenção. Esses verbos que são imperativos, que mandam fazer alguma coisa, ou que dão sugestões. São estruturas injuntivas. Ou será que a estratégia da propaganda é a variedade linguística caracterizadora do português europeu? Restrição específica de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero, como O ou A. Podem perceber que durante toda a propaganda tem calma ou calma, sozinha ou sozinha, amigo ou amiga, né? Ou tem sempre esse A ali entre parênteses para se referir ao gênero feminino. Ou será que a estratégia, a estratégia é combinação do significado de palavras escritas em português, em inglês, quer dizer, e português. Será que é, tem uma palavra, tem duas palavras em inglês, né? Será que essa é a estratégia deles, é misturar ali o português com o inglês? Ou será que a estratégia deles é colocar um enunciado de cunho esperançoso? Passe a história no título do cartaz. Será que o título do cartaz é a parte estratégica dele? É que a estratégia é fazer uma frase assim? Será que quando eles pensaram na propaganda, eles pensaram assim, como fazer uma frase e que façam com que as pessoas se conscientizem de vez? Qual a estratégia deles na propaganda? Pensando nela como um todo. A Kellen também está participando. Tiago, a Bruna, mandaram a sua resposta. Isabela. Bom, quando a gente fala de estratégia, a gente tem que pensar num todo, né? E a estratégia não é só fazer uma frase. Acho que se fosse a estratégia deles fazer só a frase, eles colocariam só a frase e mais nada. A gente vê que além da frase, aquela que está grande ali em cima, além daquela frase, além do stop bullying, né? Tem outras coisas que aparecem na propaganda. Então, se fosse só essa a estratégia deles, eles não iam escrever mais textos. Eles iam só colocar a frase e o desenho. E não foi isso. Eles trouxeram um texto, até grande, para uma propaganda. Então, não é a letra E. A letra D é a combinação do significado de palavras escritas em português e inglês. Eles não pensaram assim, ah, vamos convencer as pessoas misturando o inglês e o português. Então, elas vão olhar assim, opa, tem inglês e português junto. Nossa, vou ver agora essa propaganda, porque está em inglês e português. Não foi isso. Essa não foi a estratégia deles. Se fosse, né? Não é a restrição de um grupo específico de vítimas. Eles não querem especificar homem e mulher. Não é essa a estratégia deles para acabar com o bullying. Isso aí foi uma estratégia só para atingir mulheres e homens. Sexo feminino e masculino. Então, não é essa a estratégia deles. É só um recurso que eles usaram de linguagem. Variedade linguística do português europeu. Não é também, porque apesar de parecer o português de Portugal, não foi essa a estratégia deles. Ah, vamos trazer um português mais sofisticado para as pessoas se convencerem. Não, não foi isso. Até porque, às vezes, quando você usa muitas palavras difíceis, você vai acabar atrapalhando a propaganda. Você vai deixar a propaganda muito difícil de entender. Então, essa estratégia é uma estratégia para você destruir uma propaganda e você colocar muita palavra difícil. Ninguém vai entender o que você quer falar. Então, essa propaganda, inclusive, ela está um pouco sofisticada demais. Se você colar isso numa parede, tem gente que não vai entender muito bem o que está escrito, vai estranhar ali. Não des, não des, não deixes. Talvez, eu e você entendamos, mas algumas pessoas não entendem esse tu. Tu, nunca deixes, tenta convencê-lo, fica calmo, mostra-te confiante. São palavras mais formais que algumas pessoas acham estranho. Então, a resposta é o chamamento de diferentes atores. Quais são os atores? Se você és vítima, faça isso, isso e aquilo. Estruturas injuntivas. Se você conhece alguma vítima, outro ator, faça isso, isso e aquilo. Texto injuntivo. Conheces o agressor? Outro ator, faça isso, isso e aquilo. Outra estrutura injuntiva. Então, a estratégia deles foi chamar as vítimas, chamar as pessoas que conhecem as vítimas e chamar as pessoas que conhecem o agressor para terminar com o bullying. Essa é a ideia deles. Eu vi que o Cauã também mandou a resposta, Aline, Jordana. Então, é isso aí. Parabéns, todos acertaram. Vamos para a questão 4. A questão 4 fala de esporte e cultura em jogos indígenas. Recorrentemente, caem questões relacionadas ao povo indígena, meio que para testar as pessoas, se elas estão ligadas nisso, a cultura indígena, porque é uma cultura que pertence à nossa história. Então, o Enem tenta colocar isso como forma de valorização aos índios, valorização à cultura deles. E eu concordo que eles precisam ser respeitados. Então, eles tentam ser bastante democráticos, nem colocar questões que envolvem minorias também. Em relação aos elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas, desencadeou o quê? São jogos dos povos indígenas, são os jogos que acontecem anualmente, agora que a pandemia acho que não aconteceu, mas são jogos de... não jogos como uma Olimpíada que nós temos, ou atletismo, são jogos deles mesmo, que eles criaram. Então, a pergunta é, sobre esses jogos, o que desencadeou? Ou seja, a partir desses jogos, o que aconteceu? O que aconteceu a partir dos jogos indígenas? Vamos ler o texto para ver o que aconteceu. Nos jogos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas, os adornos corporais e modernos, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. Então, já está trazendo aqui sobre a cultura deles, a forma com que eles jogam, as roupas que eles se vestem, os adornos, as pinturas corporais. Então, todos eles estão... estão com o visual indígena mesmo. Eles não mudam esse visual. E também tem a questão moderna. O que é o modernismo ali nesses jogos? É a regulamentação, a fiscalização. Então, tem um juiz, tem regras. Não é como era uma vez que era feito de qualquer jeito. Teve uma padronização, teve toda uma formalização dos jogos. O arco, a flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia. Porém, sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas, como sentido único da competição. Então, o arco e flecha, que é muito conhecido pela caça, naquela ocasião, promoveu uma semelhança entre as técnicas. Então, percebeu-se que todos os índios de diferentes tribos, eles tinham uma forma parecida de jogar o arco e flecha, de atirar o arco e flecha. Então, o que desencadeou esses jogos dos povos indígenas, segundo o texto? A padronização de pinturas e adornos corporais? Será que desencadeou uma sobreposição, sobreposição é uma em cima da outra, de elementos tradicionais sobre os modernos? Então, teve uma sobreposição, teve o tradicional e em cima do tradicional, o moderno. Ou teve uma individuação, não é individualização, é assim que estava lá no Enem, individuação das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Ou será que teve a legitimação? Legitimação é você se tornar legítimo, é você dar dignidade a alguma coisa. Então, será que teve a legitimação das práticas corporais indígenas como uma modalidade esportiva, como antes não era um esporte, era só uma competição, e aí houve uma legitimação como uma modalidade esportiva? Será que foi isso? Ou será que desencadeou, esses jogos desencadearam a preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura? Ou seja, tudo foi preservado. O que vocês acham? Podem ler de novo o texto, se vocês quiserem. Uma dica, pense nessa primeira palavra que tem em cada letra. padronização, sobreposição, individuação, legitimação e preservação. O que aconteceu em relação aos jogos dos povos indígenas? Foi tudo padronizado? Todos os povos indígenas tinham que ter a mesma pintura, os mesmos adornos? Será que houve uma sobreposição de coisas tradicionais com coisas modernas? Será que se misturou coisas de antigamente com coisas novas? Será que esses jogos desencadearam uma individuação das técnicas em diferentes modalidades? Ou será que foi uma legitimação das práticas? Elas se tornaram práticas dignas? Foram consideradas práticas esportivas? Todo mundo olhou e falou, olha, isso é uma prática esportiva. Isso é digno. Temos que valorizar isso. Ou será que foi a preservação do significado? Ou seja, tudo que era feito já foi preservado e nada foi modificado, né? A preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Então, cada cultura está preservada, não tem nada de técnica diferente. Quer dizer, todas as técnicas são diferentes, não teve nada de mudança de técnica. Todas as pessoas, todos os povos indígenas pegam um caigangue e anumame, foram lá tirar o arco e flecha e os dois foram de um jeito diferente. Será que foi isso que aconteceu? Teve uma preservação dos jeitos que eles, das técnicas que eles faziam? Ou será que a letra E não está certa? Podem colocar, se vocês estão em dúvida entre duas, essa é um pouco mais difícil. Podem mandar, eu acho que é a B, eu acho que é a C, né? Por exemplo, a Isabela está na dúvida se é a letra D, a Kelly acha que é a letra D, o Tiago acha que é a letra D, o Raylian acha que é a B ou a D, a Bruna está na dúvida entre D e a E, Aline, B ou D, Jordana, B ou E, Cauã, D ou C, Tiago, D ou E. Bastante gente falou ali sobre a letra B, sobreposição. É, então, essa sobreposição, sobreposição significa você sobrepor uma coisa sobre a outra. Então, você usar algo que é tradicional e você sobrepor com algo moderno, sobre os modernos. Então, sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. Será que o que era tradicional da cultura dos índios sobrepôs-se as coisas modernas? Será que teve uma que chamou mais atenção? Por exemplo, você pega coisas modernas com coisas antigas. Por exemplo, coisas antigas, tradicionais, pinturas, adornos. Os índios se pintam e tudo mais. Então, será que teve isso sobre o que é moderno? Ou seja, nós tivemos elementos tradicionais sobre os modernos? Esses elementos de pintura e adorno estavam acima dos modernos? A gente pode ver que tem a palavra E ali no meio, né? Envolvem elementos tradicionais e modernos. Então, não tem uma sobreposição, não tem um que vale mais que o outro. Tem os dois. Sobreposição, um acima do outro. Então, quando os índios iam jogar, a tradição deles falava mais alto do que as regras? Ou será que, apesar de eles terem muita vontade de ganhar e competir, e serem muito sanguíneos, fez com que eles não obedecessem as regras? Ou será que eles obedeceram as regras? A gente pode ver que tem elementos tradicionais com elementos modernos juntos. Não tem uma sobreposição, não é um mais importante do que o outro. Os dois são importantes. Então, não tem essa sobreposição. Os índios, eles iam jogar, eles tinham a sua vestimenta, a sua forma de comportamento, que se manteve igual. mas eles respeitaram as regras. A gente sabe que seguir regras nem todos conseguem, mas eles estão seguindo para que sejam legitimadas as práticas deles. Para que seja um esporte, todos têm que ter as mesmas regras. Então, o que aconteceu foi isso, foi uma legitimação das práticas corporais. A gente colocou que era a letra E. Não é preservação porque não foi preservado. Como diz ele no final do texto, muitas pessoas usaram a mesma técnica para atirar o arco e flecha. Ou seja, apesar de lá na tribo deles eles atirarem de um jeito, quando eles chegaram na competição, eles tentaram atirar do mesmo jeito para poder vencer. Então, não teve uma preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Quando eles chegaram na competição, eles tiveram que mudar a forma deles praticarem o jogo para poder vencer. Talvez lá na tribo deles tinha uma regra diferente, mas quando eles foram nos jogos dos povos indígenas tiveram que seguir outra regra. Então, não teve preservação dessas práticas. Eles tiveram que mudar a forma de praticar o jogo para poder vencer. Então, o que houve, o que se desencadeou a partir da junção do tradicional com o moderno, das regras, com o modo de vida dos índios, essa mistura de que é moderno com o que já é tradicional desencadeou uma legitimação. Ou seja, hoje os jogos são muito respeitados. Porque se fosse um jogo sem regras, se cada um fizesse o que quisesse, não ia ser um jogo legítimo. A gente fala muito, por exemplo, de presidente legítimo. É aquele que é eleito pelas pessoas. Então, para ele ser legítimo, ele tem que ter os votos, por exemplo. Nos jogos é a mesma coisa. Para um jogo ser legítimo, ele tem que ter regras e as pessoas têm que seguir as regras. Então, pelo que a gente leu no texto, os índios estão seguindo as regras, apesar de trazerem a sua cultura, apesar de terem as suas diferenças, mas eles respeitam as regras. Isso legitimou os jogos. Ou seja, os jogos se tornaram mais respeitados. Então, é a letra D. Uma pergunta, podem me interromper aí. Nós temos mais nove minutos de aula, eu acho que dá tempo de trabalhar mais essa questão aqui. Essa também do Enem 2019. as questões do Enem de 2020 vai ficar para o próximo sábado, tá bom? Mas essa é uma questão que fala sobre esse card ali, eu acho bem legal essa questão. Teve um site chamado Tecmundo, eu gosto muito desse site, ele fala sobre tecnologia, e eles fizeram um card do Marcelo Gleiser. Vamos ver o que a pergunta quer saber. O texto tem um formato de carta de jogo, como se fosse uma carta de FIFA, por exemplo, ou de peça, ou de outros jogos também que tem cards. e apresenta dados a respeito do Marcelo Gleiser, premiado, pesquisador, brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte, subverte significa que ele lembra, ele subverte, ele tem relação com qual gênero? Textual. Então, essa apresentação em carta subverte a um gênero textual, ou seja, faz com que esse card seja o quê? Faz com que essa apresentação se torne o quê? Subverte, tem essa lembrança desse gênero em relação ao quê? Qual o objetivo dele? Então, vamos ler o que está escrito. Então, Marcelo Gleiser, ele é físico e astrônomo, área da educação física e astronomia. Qual foi a sua contribuição mais famosa? Seus livros, A Dança do Universo e o Fim da Terra e do Céu. Ele nasceu em 19 de março de 1959. Alma Mater. Alma Mater, eu acho que é onde ele trabalhou, lugares que ele ficou consagrado, na PUC do Rio, no UFRJ e na King's College de Londres. É um resumão da vida dele, um resumão, em poucas palavras. Quem é ele? É para apresentar e mostrar quem é esse cara. pode ver que é essa a função desse cara. Mostrar quem é Marcelo Gleiser. É isso, isso, isso e aquilo. Ele nasceu no dia tal, ele trabalhou em tal lugar, a sua contribuição mais famosa, que ficou mais conhecida foi por isso, e ele é uma pessoa que trabalha na área de física e astronomia. É um resumão, uma apresentação sobre quem é essa pessoa, como se estivesse em um jogo. Então, essa apresentação em forma de card subverte a qual gênero? Perdão, subverte ao gênero textual, ao quê? Então, faz com que esse gênero tenha qual objetivo? O objetivo dele é vincular as áreas distintas do conhecimento? É evidenciar a formação acadêmica do pesquisador, ou seja, o que é mais importante é a formação dele? Ou será que esse card, esse texto, tem como objetivo relacionar o universo lúdico, a informações biográficas? Será que lúdico, porque quem não sabe tem a ver com brincadeira? Então, jogos e brincadeiras, será que é isso que eles querem fazer? Com que seja relacionado o universo dos jogos com informações biográficas, biográficas da vida de alguém, né? Ou será que o objetivo deles é especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador? Será que esse é o objetivo do card, fazer com que as pessoas entendam o que que ele fez de melhor para a sociedade? Ou será que o objetivo desse card é destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto? Eles querem, nesse card, eles querem destacar a foto e o nome dele. É isso que, esse é o objetivo do card? Será? Então, mandem aí o que vocês acham que está certo. A Kelly me pediu o que é o universo lúdico. O universo lúdico é todo o universo dos jogos. É tudo o que tem em relação a jogos. Gamers, né? A questão de pontuação, a questão de um ser ser mais forte do que o outro. personagens, né? O caráter lúdico também é dos jogos, é de tentar vencer. Então, esse é o universo lúdico. tudo o que envolve jogos. O universo dos jogos do entretenimento, o universo das brincadeiras, o universo é tudo o que envolve. Desde um jogo online, um jogo de Xbox, um jogo de computador, de Playstation, um jogo de cartas, um jogo de xadrez, enfim, jogos no sentido geral dos jogos, o mundo dos jogos. um jogo υos de Então, o pessoal aqui está mandando, a maioria disse que a letra é C, só que tem pessoas ainda com dúvida entre a C, a D e a B. A B fala sobre evidenciar a formação acadêmica. Não é só da formação acadêmica que fala o card. Você olhar ali, fala sobre a formação, mas também fala sobre o nascimento dele. Fala sobre a alma mátera, onde ele se consagrou, onde tem a sua alma, que ficou marcada na vida dele. Fala sobre a arte da atuação, tem o nome dele, tem a foto dele. Então, não é só a formação acadêmica. Até porque não fala ali, ele é professor de física, ele é formado em tal lugar. Fala que ele é da área de física e astronomia. Então, não é para evidenciar a formação dele. Não é objetivo, não é falar do que ele é formado. Esse não é o objetivo do card. Tem o que ele é formado ali, da área da física e astronomia? Tem, sim. Mas não é esse. Ou o objetivo de todo. A gente tem que sempre pensar ali no sentido global do texto, no sentido universal. Qual é a função, para que ele serve. Quando o cara, até que o mundo fez esse super trunfo, fez esse card, o que eles queriam? Qual era o objetivo deles em relação ao público? Tem que pensar nisso. Especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador? É. Fala sobre as contribuições. Mas, não é esse o objetivo do card. O objetivo do card, além de falar dessas contribuições, é falar de outras informações. Como a imagem, o rosto dele. O nome dele, quando ele nasceu. Então, não é só isso. Eles queriam relacionar o universo lúdico, que é dos jogos, com informações biográficas. Mostrando que, se o mundo fosse um jogo, esse seria o card do Marcelo Gleiser. Esse seria... quem é ele? E, provavelmente, eles fizeram cards de outros seres, personagens da tecnologia também. Então, eles estavam querendo relacionar esse universo dos jogos e mostrar que, se a vida fosse... Se o mundo da tecnologia fosse um jogo, teria esse card do Marcelo Gleiser e seus poderes seriam esses ali. O que ele fez para a humanidade seria isso. Então, pessoal, era isso. Eu teria mais questões para passar para vocês do Enem 2020. E eu vou passar na próxima aula, tá bom? Depois, eu vou enviar também o PDF da aula para vocês. Então, bom final de semana. Obrigado a todos que participaram. Aline, Bruna, Cauã, Kellen, Tiago, Isabela, Raylian. Acho assim que fala. Raylian, isso. Enfim, a todos. E quem não falei também, Nayara, Tiago. Obrigado a todos e bom final de semana.